Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Brasileirão 2021, veja os 128 times que disputarão as 4 divisões do futebol nacional neste ano de 2021. Com 17 representantes, São Paulo é o recordista de participantes nas séries A. Com 17 representantes, São Paulo é o recordista de participantes nas séries A, B, C e D. Rio Grande do Sul é o segundo, com 9, 228 clubes que vão disputar o campeonato brasileiro 2021 das 4 divisões. Nada menos que 17 representantes de São Paulo, mais uma vez o estado é recordista de participações bem à frente do Rio Grande do Sul, que é o segundo. Dessa lista com 9 times distribuídos entre séries A, B, C e D. O número realmente impressiona, é mais, por exemplo, do que qualquer estado do país. Inclusive, o próprio Paulistão, que tem 16 times na série A1. Aliás, dos times que disputam a primeira divisão paulista, apenas o São Caetano não tem vaga em nenhuma série. O estado de São Paulo tem 5 equipes na série A, 2 na série B, 5 na série C e 5 na série D. Outras curiosidades, dos 16 times que disputam o campeonato paulista, apenas São Caetano não está em nenhuma divisão. Em compensação, o oeste e portuguesa, que disputam a série A2 do Paulistão, estão entre os times que vão jogar o brasileiro em 2021. Com 17 times, o estado de São Paulo iguala e soma de todos os representantes das regiões. Norte, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapai, Tocantins. Times tradicionais que não estão na disputa. São Caetano, vice-campeão da Libertadores em 2002 e vice do Brasileiro 2000 e 2001. Mistro e operário. Do Mato Grosso, maiores vencedores. Do Mato Grosso, América. Do Rio de Janeiro, terceiro colocado no Brasileirão de 86. Central, time recordista de participações na série D. River e Flamengo do Piauí, maiores vencedores do Piauí. Nacional e Rio Negro, maiores vencedores do Amazonas e operário do Mato Grosso e comercial, maiores vencedores do Mato Grosso. A supremacia paulista se explica pelo regulamento da CBF que privilegia o ranking nacional. Com quatro times com vagas asseguradas na série D a cada ano, a chance de subir é maior. Para se ter uma ideia, dos dez times que integram o grupo B na série C deste ano, São Paulo e praticamente o torneio é regional. Depois de São Paulo, 17 times, vem Rio Grande do Sul com nove. Aparece em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, Rio de Janeiro. Cada um com oito representantes, divididos nas quatro divisões. 20 clubes na série A, 20 clubes na série B, 20 clubes na série C e 68 na série D. Oito numa primeira fase preliminar, série A, a mais democrática. Mas, com times tradicionais na série B, a primeira divisão do campeonato brasileiro ficou mais democrática. São nada menos que 11 estados representados com destaque para o Mato Grosso, que volta a ter um clube na elite depois de 35 anos. O Cuiabá recoloca o estado na série A, o que não acontecia desde 86. Mesmo com o crescimento da representatividade, a série A ainda é o que menos concentra estados diferentes. As séries B e C também têm 20 participantes e abrigam três estados diferentes. E a série D, que é a porta de entrada do campeonato brasileiro, ele conta com representantes dos 26 estados e mais do Distrito Federal, entre os 68 times. Legenda Adriana Zanotto Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Fui!